A cor dos olhos pode condenar alguém à prisão? Um comerciante tenta provar há três anos que foi confundido com um criminoso que assaltou um condomínio. As vítimas desse crime contaram à polícia que um dos ladrões tinha olhos verdes, a mesma cor dos olhos desse homem que foi preso sem provas e jurando ser inocente. Até hoje ele não sabe porque uma foto dele foi parar nos arquivos da polícia. A cor dos olhos condenou esse homem. O crime mais hediondo que existe no planeta é você condenar um inocente. Para a justiça, ele é considerado um criminoso. Vai jogar na cadeia um inocente sabendo que é inocente, provado que é inocente. 25 anos e 10 meses de prisão por um assalto que ele jura não ter cometido. O processo foi fraudado. A autoridade policial, para não assumir que cometeu um erro gravíssimo, ocultou a prova. Alexandro tem 35 anos e é dono de um quiosque no calçadão da Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. Ele é casado com Yasmin, que está grávida e tem duas filhas. O sossego dessa família acabou em junho de 2020, quando uma acusação bateu na porta. Eu estava em casa um dia varrendo a calçada de casa, estava passando o carro da polícia. E aí falaram, olha, tem como você ir na delegacia? E eu simplesmente falei, posso. Alexandro não voltou para casa. Ficou seis meses preso, suspeito de participar do roubo, a residência de um promotor de justiça, num condomínio de luxo em Bertioga, cidade vizinha ao Guarujá. A história de Alexandro foi contada aqui na Record, logo depois que ele ganhou a liberdade. Em junho de 2020, quatro homens armados invadiram uma residência, renderam os moradores, roubaram os celulares, equipamentos eletrônicos e obrigaram as vítimas a passarem os cartões de banco em máquinas de compras. Os ladrões estavam com o rosto coberto, mas um deles, mesmo com boné e máscara, chamou a atenção das vítimas porque tinha olhos verdes. O grupo fugiu com o carro da família. Uma foto de Alexandro foi apresentada às vítimas para ver se elas o reconheciam. Quem mostrou essa fotografia foi o delegado de Bertioga, na época, José Aparecido Cardia. Repare nesse registro. Alexandro está ao lado de outros dois homens. Eles são apresentados às vítimas do assalto. O rapaz segura o papel com o número 3. A mulher, que teve a casa assaltada, disse reconhecer Alexandro, mas não com 100% de certeza. Eu diria 90%, mas eu só vi o olho, porque ele estava com o rolo e a máscara. A polícia apreendeu os celulares de Alexandro e da esposa. Os aparelhos foram periciados e, no dia do assalto, os telefones estavam a 50 quilômetros de distância do local do crime. Na mansão assaltada, na casa ao lado, usada pelos ladrões para pernoitar, e no carro das vítimas que foi roubado, os peritos colheram 133 registros de impressões digitais. Tudo isso foi comparado com as digitais do Alexandro. E o resultado foi negativo. Ou seja, não há vestígios de que um dia o rapaz esteve na cena do crime. Em audiência na justiça, o próprio delegado do caso reconheceu que não tinha digital do acusado no local do assalto. A perícia não encontrou os dedos dele lá na casa. Certismo absoluto. Essas impressões digitais não pertencem ao Alexandro Cantuá. Apenas com o depoimento das vítimas, Alexandro foi indiciado por roubo qualificado no dia 12 de agosto de 2020. A denúncia do Ministério Público foi apresentada à justiça dois dias depois. Outros dois homens que tiveram as digitais identificadas também foram denunciados. Ariel Henrique Alvarez e André da Silva Fagundes, que morreu antes de ser preso em uma tentativa de roubo em Guarujá. Alexandro chegou a ser absolvido em primeira instância. Mas o Ministério Público recorreu e reforçou a tese levantada pela polícia de que os denunciados, Ariel e Alexandro, eram amigos. Alexandro teria socorrido Ariel numa outra tentativa de roubo em que o carro do ladrão quebrou. Como que eu ia dar um suporte mecânico? Não tem uma ligação? Se ele me ligou, tinha que ter. E eles viram que nunca teve ligação, não conheço esse rapaz. A defesa de Ariel Henrique Alvarez não se manifestou sobre o caso. No registro de entrada do condomínio, que também fica em Bertioga, consta que Alexandro entrou no local no dia 30 de abril. Já o carro de Ariel aparece só no dia 6 de junho. O próprio delegado do caso confirmou que os dois não tiveram contato. Teria uma imagem, uma mensagem entre eles. Mas o relatório da investigação não diz que os dois estiveram em dias diferentes no condomínio. E isso foi questionado durante o depoimento do delegado à justiça. Eu não sou advogado de defesa. Faço o papel da inquirição. Eu sou inquisidor. Sem impressões digitais na cena do crime. Localização do celular longe da mansão. E documento do condomínio confirmando que Alexandro não estava lá. Nada disso foi suficiente para inocentar o comerciante. O Tribunal de Justiça mudou a sentença e condenou Alexandro a 25 anos e 10 meses de prisão. Depois da condenação, mas respondendo em liberdade, Alexandro foi orientado pelo advogado a vir até aqui o Instituto de Identificação para pegar as digitais colhidas na cena do crime e encaminhá-las para uma perícia privada. Mas quando foi atendido, teve uma surpresa. A mesma perícia que disse, não é o Alexandro, ela disse, olha, é esse sujeito aqui. Ela reconheceu o assaltante de olhos verdes. As digitais que estavam na mansão eram de um homem também de olhos verdes, Felipe Benício Ramos. O homem tem condenações por posse ilegal de arma e assalto. Felipe Benício é suspeito de ter participado do roubo a uma granja em Mogi das Cruzes em outubro deste ano. Funcionários foram feitos reféns. Conforme este documento do Instituto de Identificação, o delegado do caso, em Bertioga, foi informado oficialmente sobre a identificação de Felipe Benício Ramos em novembro de 2020. No ano seguinte, o órgão encaminhou novamente o laudo pericial identificando a digital de Benício. Por que essas perícias tão importantes foram negligenciadas e não foram trazidas aos autos principais, podendo causar uma injustiça? Documentação essa, repito, não juntada ao processo. Não sabemos se dolosamente ou culposamente, mas que a autoridade policial teve acesso e sabia da inocência do Alexandro, sabia. Felipe Benício Ramos foi interrogado pela polícia em 2020. Na época, a participação dele no assalto ao condomínio foi descartada, porque, segundo a polícia, ele estava preso por outro crime. A defesa de Alexandro, no entanto, conseguiu provar que Felipe Benício estava em liberdade. Vejamos que ele não estava preso na época dos fatos. Portanto, ele poderia sim ter praticado esse crime e sequer a autoridade policial chamou as vítimas para fazer um novo reconhecimento. Felipe Benício Ramos não foi investigado pelo crime. A defesa dele não se pronunciou. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que Alexandro foi ouvido pela corregidoria e que os fatos serão apurados. Informou ainda que José Aparecido Cardia já se aposentou. Ligamos para o delegado, mas ele não atendeu o nosso contato. O Ministério Público de São Paulo também não respondeu sobre o caso. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília é quem deve decidir o fim dessa história, onde apenas a cor dos olhos foi usada para condenar quem jura inocência. E eu vou provar que eu sou uma pessoa do bem, eu não sou bandido. Então a gente vai lutar até o final para provar. Provar o que já está provado.